que afetava ali o sentimento, maturava o coração, era o psicológico de Ana que de repente ficava abalado com aquilo ali, mas Penina não sabia que Deus estava preparando um caminho de vitória para Ana, louvado seja o nome do Senhor, é o mesmo caminho que Deus está preparando para você brilhar aqui nesta noite, aleluia, há momentos irmãos que nós estamos passando tão grande adversidade, tão grande luta, que nós esquecemos até que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, focamos tanto nos problemas, esquecemos de Deus, focamos tanto nos pordenores, nas fraquezas, em mim e tantas coisas, e esquecemos de adorar, de impedir, de clamar, como Ana fez, faça alguma coisa diferente nesta noite, Deus tem um cântico novo para colocar na tua boca, Deus tem um cântico novo para você hoje!